Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, eu vou fazer aqui uma receitinha de um bolo de chocolate, só que eu vou fazer recheado, gente, mas é super fácil, tá? Não tem muita coisa. Aqui eu vou usar três xícaras de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara é de 240 ml, tá? Que é essa aqui, que é uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, 80 ml de óleo, uma pitada de sal, sabe que uma pitada é a cinta, aqui tem quatro colheres de chocolate, é 100% cacau que eu tô usando, mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem, chocolate, 30%, não importa. Tá bom, gente? Aqui eu tenho três ovos, tá? Aqui eu tenho o fermento que eu vou usar. E aqui, pessoal, olha, deixa eu afastar aqui, pra vocês verem, super barulho, como de sempre, né, gente? É, não tem como, né? Hoje é sábado e sabe como é que é? Lembra que barulho não teria certo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, a farinha pra acessar. Tá, gente? Vou colocar aqui a farinha, vou colocar, ó, o chocolate, vou colocar também a pitadinha de sal, vou colocar também, é o sol seco, tá? E o açúcar, agora é só peneirar. Então, gente, olha só, eu tô peneirando, divido muito o barulho, mas eu falei que aqui, depois, os exinhos que faz móveis, é, na casa deles, é duas, é uma de um lado, tá de outro, e causa muito barulho. Olha só, ficou as pedrinhas de açúcar, eu vou quebrar essas pedrinhas. Então, gente, olha só, ficou só isso aqui, tá? Tá? Eu vou descartar, vou deixar aqui de lado. Agora, vamos colocar os nossos líquidos. Vou colocar aqui, pessoal, aqui, ó, os ovos, tá? Três ovos inteiros, tá, gente? Vou dar aqui uma quebrada. Aí, vamos colocar aqui o nosso óleo, 80 ml de óleo. Tá bom, gente? 80 ml, dá pra vocês verem aí. Agora, aqui, é só mexer bem. Vamos colocar aqui a metade do leite, vou colocar meia xícara. Como sempre, eu tenho, digo, que sempre tem farinha que pede mais, tem muitas farinhas que pede menos. Por isso, sempre, vocês, quando for fazer bolo, pães, vocês nunca jogam ele tudo de uma só vez, tá, gente? Sempre é os pão. Tá bom? Agora, vou colocar o restante. Tá vendo só como faz? É desse jeito. Que se vai, que pede mais. E aí, a gente tá pronto pra colocar mais, né, não? Só que não pode colocar mais sem ver. Porque muitas, muitas pessoas, é, que fica com a câmera desligada, vai colocar mais, e quando a gente vai fazer a receita, dá tudo errado. Porque a pessoa não mostra como tinha certo que colocou. Isso é um grande erro. E eu não gosto de fazer isso. Então, gente, olha só. Já tá bem usado. Olha a nossa massa. Agora, pessoal, vamos colocar aqui uma colher de fermento, tá, gente? Lembram? Que o meu forno já tá ligado em 180 graus Celsius, tá, gente? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui uma colher de fermento para a boca. Certo? Então, agora é só mexer bem pra gente colocar na forma. Só, olha só que massa linda, pessoal. Que massa lindíssima. Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho uma forma média, tá? É um treco, margarina e polvilha aí com farinha de treco. Tá, gente? Então, vamos colocar aqui a nossa massa. Então, gente, agora aqui... Só vai dar uma batidinha, tá? Agora, eu vou levar ao forno. Quando eu tiver assadinho, volto com vocês. Então, pessoal, eu vou usar esse chantilinho que eu vou bater. Olha pra vocês verem, tá, gente? Pra vocês verem o tanto que eu tô usando. O emeiro aí, tá? Bem direitinho. Na caixa pequena. Eu vou bater, tá? Só não vou mostrar pra vocês batendo, porque eu já ensinei já no canal um vídeo ensinando como bater chantilinho do modo correto. Tá bom, pessoal? Então, aí... E é só isso, tá? E vamos esperar nosso bolo assar. Tá, pessoal? Desculpa o barulho aí. Já sei nosso bolo. Agora, só desinformar. Tá, gente? Tô com a panela aqui ligada. Olha, já desinformei. Tô com a panela de pressão ligada aqui, gente. Já desinformei, pessoal. Eu vou dividir ele em três partes, tá? Na hora que eu for rechear, eu volto com vocês. Então, pessoal, olha só. Eu tirei... Eu tirei aqui o topo, ó. Tirei o topo dele. Deixei aqui, tirei as dos lados, tá? Aqui dos lados. E fiz duas partes. Já que eu vou rechear essas duas partes. E aqui tá o brigadeiro, que eu vou colocar um pouco. Deixar um pouco e pousar por cima. Eu vou recheirar aqui, ó, com chantilly, tá, gente? Aqui eu preparei essa forma. Coloquei um papel aqui. Papelzinho de mercado mesmo, tá? E eu coloquei aqui pra mim. É... Montar ele aqui, tá bom, gente? Então, pessoal, aqui tem uma calda de chocolate. Fiz com duas colheres de chocolate em pó. E coloquei a meia cícara de leite, a meia cícara de água e açúcar, tá bom, gente? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar aqui. Uma parte do bolo. Tá, gente? E aqui eu vou molhar com a calda. Deixa eu gazarar bem direitinho aqui. Vou molhar com a calda todinha aqui do chocolate. Acabar bem molhadinho o nosso bolo. Então, agora... Opa! Ué, gente, o que eu tô fazendo aqui? Então, pessoal, agora vamos colocar o chantilly, tá? Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse brigadeiro aqui, ó. Olha só a situação que ele tá. Ele ainda tá quase quente, mas não tá quente, mas... Ele ainda tá molhinho. Eu vou colocar aqui, pessoal, umas duas colheres dele, tá? Aqui por cima. E o restante vai ficar pra mim decorar em cima. Então, gente, agora eu vou espalhar aqui. Eu usei aqui, mas não tem problema, porque eu vou usar o chantilly. Por isso que eu já usei a colher aqui, tá, gente? Vamos colocar agora o nosso chantilly, viu, gente? Então, pessoal, aqui agora é só acertar bem acertadinho. Então, pessoal, agora vamos colocar a outra parte do bolo, gente. Opa! Isso! Como eu coloquei o praspezinho aqui, aí, pessoal, você desencarca bem assim, tá? Que eu não tenho papel ou fio. E eu coloquei só esse aqui. Agora, pessoal, vamos olhar. Então, pessoal, acabei. Coloquei todo, tá? O frasquinho. Agora aqui, gente, vamos tapar ele. Só vou levar ele pra geladeira. Vou deixar ele umas duas horas na geladeira, tá, gente? Pra ele ficar bem geladinho. Eu fiz um bolo bem moladinho. Olhadinho. Olha só. Aqui agora... Pode apertar bem aqui, ó. Não muito, né, gente? Então, pessoal, eu vou levar pra geladeira. Daqui duas horas, volto com vocês. Pessoal, olha só. O bolo já gelou. Eu tirei aqui a parte do plástico. Agora eu vou, tá, gente? Eu vou virar daqui. Tá? Vou virar aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, olha só. Aqui agora, pessoal, é só tirar o plástico. Rasgar ele aqui, ó. Olha só. Tiramos o plástico. Então, aqui, pessoal, aqui agora... É só modelar, tá? Modelar ele. Eu deixei o... O meu chantilly não deixei muito duro. Porque eu não gosto muito duro. Tá, pessoal? Eu vou colocar aqui agora, ó. Nossa. Olha que lindo, gente. Brigadeiro. Então, pessoal, olha só. Aqui... Eu espalhei. Tô puxando aqui o cabo da colher. Pra ele cair aqui de lado. Porque tá bastante firme. Porque tá congelado. Tá bem geladinho, né? E é isso, gente. Então, gente, olha só. Eu tenho aqui, ó. É raspa de chocolate branco. É simples. O que eu tô fazendo é simples, pessoal. É simples mesmo, tá? Aí, se vocês colocarem uma decoração mais bonita, aí vocês decoram bem do jeito de vocês. Tá bom, gente? Eu tô colocando aqui. É simples. Muito simples mesmo. Tá, gente? Então, pessoal, olha só. Super simples, gente. Tá? Coloquei chocolate aqui branco. Tá? E é isso, pessoal. Vamos cortar agora. Vamos ver como ficou. Pessoal, vamos cortar o nosso bolo. Vamos ver como ficou, né, gente? Vou cortar logo aqui no pedaço. E tá bem moladinho. Pessoal, vocês deixarem ele gelar bem, tá, gente? E é isso. Ele tá bem moladinho. Deixar bastante. Deixar bem geladinho. Olha só. Vou pegar ali uma faquinha pra ele não cortar ou colocar o dedo, né, gente? Olha pra vocês, viu? Super maneiro, super leve. Bem levinho, pessoal. Tá levinho. Tá uma delícia, viu? Então, pessoal, olha só, gente. Deixa eu comer aqui um pedaço. Deixa eu olhar só pra aí, gente. Abrei tudo pra vocês verem, pessoal, né? Tá vendo? Bom. Então, pessoal, olha só. Ficou por dentro, tá, gente? Vocês deixem, pessoal, ele ficar bem geladinho. Se vocês quiserem colocar dentro do congelador, É, pode colocar com o clássico do Otávio, é claro, viu, gente? Então, pessoal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Façam aí, pessoal, esses bolinhos de fim de semana. Olha que vai ser delicioso, muito simples. Mas muito delicioso e gostoso, tá, gente? Então, pessoal, e até o próximo vídeo. Eu se abençoa a todos. Se inscrevam no canal, pessoal, tá? Ative o sininho de notificação. E deixa aqui de olhinha aí pra ajudar o canal, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Eu se abençoa a todos. Tchau, tchau.